Meus caros, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui apresentando para vocês o livro Consensualidade e Poder Público. Essa obra é resultado muito da experiência prática e acadêmica minha, Murilo Avelino, e de Javi Peixoto, meu grande amigo, o professor Javi, que caminhou comigo aí nessa trilha para a gente escrever essa obra, para a gente apresentar essa obra que agora vem em primeira edição, tratando de um tema que está na crista da onda. Um tema que é muito bom, um tema que muita gente vai falando sobre ele, tanto no Judiciário quanto no Executivo, tanto no Ministério Público, na prática da advocacia, que é exatamente a consensualidade e poder público. Nesse livro, a gente apresenta para vocês aí um microsistema de consensualidade. Diversas fontes formais que superam aquele mito da intransigibilidade. A gente fala do artigo 26 da LIMB, da Lei 13.140, da nova lei de transação tributária, dos negócios jurídicos processuais, da arbitragem, poder público. E também de outros temas, a realização das audiências prévias de conciliação e mediação, o Pacto Federativo do Enfrentamento da Covid, a nova lei de licitações e contratos administrativos. Em suma, é um tema que está aí, é um tema que está para jogo, é um tema que a gente gosta muito, que está no nosso dia a dia, e que com certeza você, eleitor, vai poder contribuir muito também. Então te convido a conhecer a obra, e a gente já aguarda desde logo as críticas e sugestões. Espero que gostem.